Oi, como é que é? Tudo bom? Custoso apareceu. Esse aí... Esse aí sabe quanta piada. O meu trabalho contou uma piada, rapaz, mas eu mijei de rir. Mijei de rir. Não, eu mijei todo de rir. Pior que ele é porra. Esse aí... Quer ouvir a última? É a do homem invisível. O famoso homem invisível. Mas o homem invisível estava com a maior bronca. Caralho, o Ministério do Trabalho. Não, por que não sei o que? Aí um dirigente falou assim, Puta, mas você é o famoso homem invisível. Por que você está nervoso assim? Por que eu estou nervoso? A maior injustiça fizeram comigo. Mas qual é o homem invisível? É que eu trabalho opaca e ninguém vê nada. Muito boa, né? Essa é a cojenta, por favor? Não, já é o que você precisa das boas. É que eu estava com... Na hora dos fechos da piada dele, Olha, foi a hora que eu estava bebendo, tá? Você me fez eu te espirrar. Puxa, você não é isso, né? Desculpa aí, ó. Você vai contar a piada? O passarinho cumprimentou. Oh, muito prazer. Qual é o seu nome? Aí um passarinho vai responder. Meu nome é Pardal. E o seu nome qual é? Meu nome é Tico-Tico. Ei, não sei o que é que eu não sou surdo. Que barato, rapaz. Você é um espetáculo. Esse cara é bom na piada, hein? Você me fez até engasgar. Não, eu me engasguei. 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 É que a piada é por toa. Ah, a piada é boa, mas não precisa guspir. Não, eu não cuspi, tá? Tá com o foco cheio. Tá com o foco cheio. Pra espanto geral no galinheiro, ela botou um ovo contendo só a clara. Somente a clara. Só a clara. Aí descobriram o segredo. Por que que ela botou um ovo só com a clara? É porque o galo falou pra ela, minha filha não gema. Ai, você é grande, você é diabo. A única coisa que um elefante não sabe fazer, engraçado, é dirigir um carro. Sabe por quê? Porque ele dá muita trombada. Que houve? Que houve? Que houve? Nada muda já no mesmo tempo. É que não é verdade ali agora, hein? Ele engasgou. Olha o meu zóio. Dois passarinhos se encontraram. Estavam voando, coisa e tal. Se encontraram. Oh, muito prazer. Muito prazer, meu amigo. Aí um passarinho perguntou pro outro. Qual é o seu nome? Aí o outro respondeu. Meu nome é Pardal. E o seu nome? Meu nome é Tico-Tico. Ei, não precisa repetir porque eu não sou surdo. Boa piada do cara, hein? Porque ele contou a piada. Não foi boa a piada? Pra adenizar o assunto eu vou contar uma piada melhor. Agora pra adenizar eu vou contar uma piada melhor. Tá? Piada boa. Boa. A piada da galinha. Da galinha. Essa é boa. A da galinha. A da galinha. Pô, pera aí, meu. Segura! 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 Segura!